Pois é, mais uma vez o Hexa dissolveu aí nas nossas mãos, né? Eu tava pensando aqui, 2006, 2010, 14, 18 e 22 são 5 copas, totalizando 20 anos. Se você vive em média mais ou menos uns 80 anos, né? A média de um brasileiro aí, então significa que se você fizer as contas, você vai assistir mais ou menos na sua vida umas 20 copas do mundo. Se você é mais jovem, você assistiu menos, se você já é mais velho, você já vai estar ali pelo meio. Eu já assisti umas 7 por aí, com certeza. E eu já vi o Brasil chegar 3 vezes seguidas a uma final de copa do mundo, ganhando 2. E muitas pessoas não tiveram esse prazer de comemorar com seus amigos, com seus familiares, com seus pais, enfim, com namorado, namorada, com cachorro, com gato, com passarinho, com todo mundo, com gente que você vê na rua que você nem conhece. É uma felicidade enorme, cara. E faz 20 anos que eu senti essa sensação e eu gostaria muito que as pessoas mais jovens também sentissem. Mas vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Brasil com a Croácia aí. E pra gente falar sobre a seleção brasileira, a gente tem que falar um pouco sobre a escalação. Dessa vez, era possível levar 26 jogadores, né? 3 a mais do que o normal. Lá em 2002, vários jogadores muito bons ficaram fora da convocação. Em 2002, o Robinho já estava voando no Santos, já tinha o Diego voando no Santos, já tinha o Alex voando no Cruzeiro, enfim, tinha a Djalminha, tinha um monte de jogador bom que acabou ficando fora, porque eram só 23 jogadores, 3 goleiros, né? Então, sobram poucas vagas aí pros outros jogadores. Basicamente, um titular é um reserva. O Tite teve, então, a possibilidade de levar mais 3. E todas as seleções tiveram essa possibilidade. Quando a seleção é muito fraca, não faz muita diferença levar mais 3, porque, geralmente, os outros 3 que vão vir, só pra preencher o número que é preciso pra você entrar na competição. No caso do Brasil, ajudou bastante, porque a gente precisava levar mais 3 jogadores e a gente tem muitos bons jogadores. Os 3 jogadores, basicamente, que eu acho que foram levados foram o Pedro, que foi um 9 a mais, o Martinelli, que foi um ponto a mais, já que na cabeça do Tite, o Rodrigo e o Vini jogaram pela esquerda, o Antony e o Rafinha pela direita. Na frente seriam o Gabriel Jesus e o Richard. Então vieram o Martinelli a mais, Pedro a mais e, talvez, o Daniel Alves a mais, já que o Militão faria, basicamente, a zaga e a lateral direita. Eu realmente achei que o Tite fosse aprender com os erros dele em 2018. E quais são os erros que o Tite cometeu em 2018? A gente já sabe algumas convocações que ele fez, alguns jogadores que, na época, inclusive, também tinham o Fred, jogadores que estavam lesionados, jogadores que não estavam bem fisicamente, e jogadores que ele apostava, que iriam fazer alguma coisa pra meio que provar que a teoria dele estava certa e que, no caso, foi o Gabriel Jesus, que jogou a Copa inteira, não conseguiu fazer gol no jogo contra a Bélgica, a gente estava perdendo de 2 a 0 no primeiro tempo, ele não mexeu no segundo, ele tirou o Gabriel, daí ele tira o Gabriel da posição de centroavante, que não estava fazendo gol e joga o Gabriel pro lado, sendo que a gente tinha o Douglas Costa, tinha o William e tinha vários outros jogadores que poderiam entrar. Depois de uns 15, 20 minutos, ele mudou o time e aí foi que o Brasil começou a ir pra cima com tudo, só que já era tarde demais. Aí, em 2022, a gente tem o mesmo problema. O Gabriel Jesus já não estava muito bem fisicamente antes, já estava meio que pra lesionar ali, e tinham outros jogadores que poderiam vir, como Firmino, como Hulk, Gabigol, enfim, você pode escolher o que você quiser. Ou, de repente, nem precisaria trazer mais um 9, traria mais um zagueiro, talvez um meio campo, talvez mais um lateral, já que tem aquele negócio do Daniel Alves. Então, a convocação por si só, se justificou os nomes que ele trouxe, talvez o Daniel Alves fosse o único questionamento. Agora, eu vou focar direto na Croácia, porque o resto já passou e não tem muito problema. E o que mais aconteceu aqui no jogo da Croácia foi o seguinte, o Brasil não conseguiu jogar, não tinha o meio de campo, a Croácia, obviamente, passou a maioria dos jogos da outra Copa e também dessa Copa na prorrogação ou nos pênaltis. É um time que ia retrancado totalmente, porque viu que a Suíça e a Sérvia retrancaram contra o Brasil e tiveram um êxito nisso daí. O Brasil tinha dificuldades de criar em cima disso, e, aliás, todos os times têm dificuldade nisso. Então, a ideia deles era retrancar ao máximo e levar a decisão para os pênaltis. Isso ficou muito claro, faltando 10, 15 minutos, eles já estavam fazendo cera absurda no tempo normal para levar para a prorrogação e cera na prorrogação para levar para os pênaltis, porque a única chance deles ganharem do Brasil era nos pênaltis. Então, o Brasil já tinha que ir com isso em mente de tentar fazer o gol o mais rápido possível para desarmar essa ideia da Croácia e fazer eles jogarem para cima e aí o Brasil teria muito mais espaços. Infelizmente, o gol só foi sair quase no finalzinho da prorrogação ali e tal. E quando o Brasil conseguiu fazer esse gol, foi aí que aconteceu o que a gente pode chamar, talvez, do erro fatal o que aconteceu em 2018 também. Porque em 2018 a gente perdeu num contra-ataque. Fernandinho deixou de fazer a falta, a bola foi lançada para o De Bruyne, ele bateu e fez 2x0 para a Bélgica. O Brasil diminuiu depois, mas não conseguiu empatar. E a gente também tomou um gol de contra-ataque agora, faltando 4 minutos para acabar a partida. Então, assim, é algo inadmissível. E justamente quando ele tirou o Militão da direita, a jogada aconteceu pela direita e o Brasil tomou o gol. O que mais me deixa espantado é ele ter colocado o Fred, que não fez nenhuma partida boa, não jogou absolutamente nada, não fez nada. E o pior de tudo é ter o Fabinho no banco e era só fazer o simples, que era deixar o Casemiro e o Fabinho, porque o Casemiro já tinha amarelo. Inclusive, no gol da Croácia, o Casemiro estava avançado e o Fred estava avançado, quase como um ponto ali na direita. Não deu para entender. Dois volantes ali, praticamente, mais próximos da área do que do meio de campo de defesa. E o Casemiro tentou fazer o corte, a bola caiu. E aí veio o contra-ataque, porque tinha um buraco absurdo, que era onde estava o militão, aí entrou o Fred, não conseguiu entender. Quando você está ganhando um jogo e chega nos minutos finais e você precisa segurar o resultado, é muito simples, joga todo mundo para trás e deixa um cara lá na frente, que é o Pedro, que é um cara forte. Joga a bola toda hora nele para ele segurar, para ele brigar, para ele fazer o que for, tomar cartão, alguma coisa, e depois chutar essa bola para frente. Se você quiser pegar um exemplo clássico, você pode pegar a Inter e o Barcelona do Mourinho, quando a Inter de Milão conseguiu vencer o Barcelona. E foi desse jeito. Para você ter ideia, o Eto'o, cara, era volante. Então, para você ver como a Inter simplesmente deixou de jogar tudo para segurar aquele jogo e conseguir eliminar o Barcelona do Pep Guardiola. Então, era fazer o básico. Era fazer uma linha de quatro atrás, uma linha de cinco na frente e deixar o Pedro lá no meio de campo. Só ele lá. E colocava o Fabinho, que era um volante, reserva, sem cartão, com força física. A função dele era a seguinte, cola no Modric esses quatro minutos. Se ele for para o espaço, você vai junto. Era só fazer isso. Se você tiver que tomar vermelho, você vai tomar vermelho. Mas para esse cara. Só segura ele por quatro minutos. Essa é a sua função nessa partida. Era muito simples. Infelizmente, isso não aconteceu. Ele colocou o Fred, que foi para o ataque. E aconteceu aquela avenida. O cara foi e tocou para trás. Marquinhos deu azar, porque a bola desviou e quebrou o Alisson. E aí acabou sendo um gol. O Alisson é um goleiro que eu gosto muito. Mas eu não tenho confiança nele, como eu já tive em outros goleiros que jogaram na seleção. Não foi culpa dele, aquele gol. Porque a bola desviou e foi muito difícil, porque tinha muita gente na frente e ele tentou agarrar. Mas era um gol que poderia ser evitado antes da bola ter chegado ali. Agora, um dos maiores erros que eu não entendo é a questão dos pênaltis. A gente tem o melhor cobrador de pênaltis do mundo, que é o Neymar. Um jogo depois da Argentina, que foi para os pênaltis também, o primeiro batedor foi o Messi, que é o melhor batedor de pênaltis da Argentina. O batedor oficial. Porque a chance do cara que bate primeiro converter é muito maior. E isso dá mais tranquilidade para os jogadores da sua equipe e joga o peso para a outra equipe. Então, como é que você perde uma disputa de pênaltis e cinco pênaltis e o melhor batedor de pênaltis do mundo não bate? Se estava ruim a situação pelo Rodrigo ter perdido o primeiro pênalti e era o Marquinhos, por que não trocou e colocou o Ney? Você pode fazer isso hoje. Era só colocar o Neymar para bater o pênalti e garantir e ter mais uma chance do Alisson pegar e do outro jogador tentar fazer, já que a gente estava atrás do resultado de pênaltis. Agora, tem outros jogadores também que poderiam bater. Tiago Silva não bateu de novo, Rodrigo pediu para bater e ele acabou errando. Errar faz parte. Ele bateu mal, de fato. Mas, tem outros jogadores mais experientes que poderiam ter chamado a responsabilidade para bater. E sempre na hora dos pênaltis a galera dá uma espalhada assim, tipo, isso aí não é comigo não. Infelizmente, a gente vivia um filme parecido com 2018, só que agora a gente tem uma seleção mais forte que perdeu para uma seleção mais fraca do que a Bélgica e era para a gente ter passado até com uma certa facilidade. Perdeu com dúvidas com jogadores que foram convocados, como o Everton Ribeiro, para quê? Qual é a função do Everton nesse time? Eu não entendi. Ele praticamente não jogou. Daniel Alves também, que, diga-se de passagem, jogou bem quando precisou. Mas, e aí? O que que deu? Outra coisa, já via que o Militão entrou bem e tudo o que aconteceu, como é que o cara tira o Militão no final do jogo para pôr o Fred? Qual que é a ideia? O Militão estava cansado? Então, mete mais um zagueiro. Tira o Anthony. Ah, colocou o Anthony no segundo tempo. Qual o problema? A gente precisa ganhar. Precisa ir para sempre no final. Tira o Anthony e mete o Fabinho. Coloca o Marquinhos jogando pela direita ali pelo lado. Coloca o Fabinho que já jogou de lateral também pelo lado. Ou mete dois volantes, quatro zagueiras atrás, dois volantes, pega os pontos, recua, deixa só um lá na frente. Faz um 4-5-1. Acabou, cara. Quatro minutos, a bola pingou pau para frente. Pingou pau. Acabou. Era só isso, velho. É uma coisa simples que você aprende jogando na VARZ. Infelizmente, a gente acabou perdendo a Copa e o Tite cometeu erros muito parecidos com 2018 que eu achei que ele não fosse cometer. Morreu com jogadores que ele acreditava que faria uma diferença. Em 2018 foi o Gabriel Jesus e agora o Fred. Não sei por que esse cara entra sempre para jogar, sendo que você tem outros jogadores que podem fazer essa função muito melhor de marcação do que ele. Enfim, cara. Lamentável. E agora vai contando mais uma Copa aí. Lembra do que eu falei, né? São 20 Copas mais ou menos que você vai ver na sua vida. Se já estiver na quinta, na sexta ou na sétima, já vai contando, hein? Se estiver na décima, décima segunda, já vai contando. Não faltam tantas... Deixa sua análise aí do que você achou da Copa do Mundo e da derrota para a Croácia. É nóis. E é isso, cara. Vamos recuperar aí que o Bac é violento. Tem mais quatro anos agora para tentar buscar em 2026 com muitos jogadores que vão sair do time. Outros jogadores vão estar bem velhos, como é o caso do Casimir, o caso do Neymar. Mas alguns outros jogadores vão estar mais no áudio. O caso do Vini, do Rodrigo, do Anthony, do Martinelli, do Richardson. o problema é que só daqui a quatro anos.